Oi pessoal, hoje a nossa receita vai ser conserva de pepino. Sabe aquela conserva chamada picles? Que vem aqueles pepininhos em conservas? Gente, eu até tenho uma conserva aqui para mostrar para vocês. Só que esses pepinos aqui é o de conserva. O meu é daquele outro lá, que é tipo japonês. Mas eu colhi uns pequenininhos para mim fazer a conserva. E também já comprei a semente e já plantei desse pepino de conserva aqui. Ele é bem diferente, ó. Mas eu vou fazer desse daqui para a gente ver como que ela vai ficar. Então gente, eu já lavei aqui o pepino. Esse pepino aqui vai ser cozido de 3 a 5 minutos. Então eu já coloquei a água no fogo para ferver e a gente vai levar ele lá para cozinhar. Eu já deixei a água fervendo para adiantar o cozimento do nosso pepino. que é de 3 a 5 minutos. Após esse processo aqui, a gente vai colocar o pepino na água gelada. Isso. Os pepinos já estão imersos na água. Isso aqui vai ajudar nos enzimas, né, que contém, para conservar mais aqui a nossa receita. Vou escorrer aqui essa água para a gente colocar eles no vidro. Gente, eu vou colocar os pepinos já no vidro. Está esterilizado direitinho. Aqui eu vou usar uma colher de chá de semente de coentro e uma colher de chá de semente de endro. Você pode colocar também a sementinha de mostarda. Tá? Vou colocar primeiro ali os pepinos. Gente, ó, deu certo. Coube tudo aqui, ó. Ainda vai ter espaço aqui para a água, né? Agora vamos colocar as sementinhas. Gente, eu estou usando esse tipo de vidro aqui, só que ele tem a tampa de plástico, mas é para comer mesmo em casa, né? Não é para venda, não é para comercializar. Então, se você quer comercializar, você vai usar um vidro assim, que pode, né, ferver essa tampa direitinho. Gente, a água já ferveu, tá? Agora eu vou colocar ali. Ó, até cobrir aqui o pepino. Então, gente, vou deixar a tampa aqui assim até ele esfriar para mim tampar. Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí da ideia, da dica, né, da minha conserva. Aqui em casa eu sempre faço conserva assim, a gente come bastante. E também o modo de conservar aqui o pepino, porque eu plantei, então a gente está colhendo vários pepininhos. E eu resolvi pegar esses menorzinhos para fazer conserva, porque o outro ele amadurece muito rápido, né? O grande. Então, resolvi compartilhar com vocês aqui a conserva. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.